No vídeo de hoje, eu e mais dois amigos, vamos ver quem fica mais tempo na piscina, na banheira ou no balde. Espera, em um balde? Sim, um balde. Esse copinho que vai decidir aonde cada um dos participantes vai ter que passar as próximas horas. Nicolas, piscina. E eu fiquei com bacia? Isso deve ser um balde? Eu fiquei simplesmente com a banheira. Ah, mano, eu não acredito que eu tirei uma bacia, mano. Logo um balde. Não dá nem pra eu molhar meu cabelo. Ainda bem, né, porque eu acho que esse cabelo azul não pode pegar um cloro. Enquanto o Luiz tá naquela bacia pequenininha, eu tenho essa piscina inteira só pra mim. Eu com certeza me dei melhor do que o Luizinho, mas não me dei melhor do que o Nicolas. Nossa, mano, a água nessa banheira tá quentinha. Porque vai ser uma coisa que vai me ajudar muito nesse desafio a conseguir ficar até o final. O último a desistir ganha o prêmio de mil reais. Mil reais eu tenho que ganhar pra comprar uma piscina. Esses mil reais já chameu, Luizão, esquece. Eu vou ganhar esse desafio pelo título, porque eu ganhando ou perdendo os mil reais sai do meu bolso. Como vocês vão ficar o dia inteiro aqui, eu preparei pra vocês algumas comidas. De café da manhã, waffle e suco de laranja. Pra mim isso aqui já era prêmio. Seu café da manhã... Eu tô adorando gravar vídeo no canal do Naldinho. Reinaldo, pega aqui o seu café. Tá parecendo que eu tô no hotel cinco estrelas. Obrigado, viu? Reinaldo falou que tá em hotel. Mano, eu tô em hotel. Eu tô em resort, olha isso aqui. Café da manhã na piscina. Tá faltando um sozinho agora. É, se eles estão em hotel, eu tô no máximo numa cabana, né? Mas isso aqui tá muito gostoso. Só acho que da próxima vez, Lari, pode colocar um pouco mais de Nutella, entendeu? Isso é um café da manhã. Esse café da manhã tá uma delícia. Tô doido agora pra descobrir o que a produção vai dar pra gente no almoço. Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês. Galerinha de Porto Alegre, dia 1º de maio, eu tô chegando aí na sua cidade com o meu novo espetáculo Heraldinho e Mistério do Cerco. O show vai acontecer no Auditório Araújo e Viana. E como vocês já sabem, essa provavelmente vai ser a minha última turnê. E provavelmente vai ser também a última vez que eu vou fazer um show em Porto Alegre. E se você quiser saber mais informações, só clicar no primeiro link na descrição ou apontar o seu celular pro QR Code que tá na tela. Agora fica com o vídeo que tá muito top. Novamente pra vocês que eu realmente pensei que esse desafio fosse ser mais difícil. Mas no meu caso, mano, a banheira tá extremamente quente. Tem hidromassagem, fazendo massagem nas minhas costas. Se eu continuar na posição que eu tô, eu tenho certeza que eu acabo dormindo, mano. Porque fazia tempo que eu não ficava tão relaxado assim. É, já se passaram algumas horas e pra falar a verdade, eu só queria ter o conforto do Heraldinho e o espaço do Nicolas, mano. Mas ao invés disso eu fiquei nessa banheira aqui, né? Que na verdade é uma bacia de um metro quadrado. Cara, meu piscina é tão grande. O espaço aqui é tão gigante que dá pra eu nadar aqui dentro. Olha só. Agora eu vou lançar um desafio e tá valendo um prêmio. Cada um vai receber um papel e vai ter que fazer um barquinho com ele. O barquinho que flutuar mais tempo na água ganha o prêmio. Heraldinho, sua folha de papel e cuidado pra não molhar antes da hora. Nick, sua folha... Já molhou? Eu achei que você já tinha me dado o barquinho pronto, velho. Me dá outra aí, vai. Eu vou trazer outra folha, mas não é pra molhar. Toma. Luiz, sua folha. Valeu. Quando eu era mais novo, eu aprendi a fazer um barquinho de origami, que a gente ia dobrando a folha e fazia quase que um chapéuzinho de pirata. Eu preciso ganhar esse desafio. Como vocês sabem, eu faltei todas as aulas de artes, mas eu tô achando que o meu barquinho vai ficar bem da hora. Fiz nele um chapéuzinho e várias dobras, e acho que na hora que eu colocar ele em prática, ele vai boiar bastante. Mano, o meu barquinho não tem nada a ver com o barquinho. O meu tá parecendo um porta-moedas. Meu barquinho tá praticamente pronto. Sei que tá parecendo uma pipa, mas se eu abro ele desse jeito aqui, eu tenho um belíssimo barquinho de papel. Eu tenho certeza que ele vai conseguir navegar muito tempo na minha banheira. O meu barco ficou bem da hora também, e eu acho que ele pode flutuar bastante e ganhar esse primeiro desafio. Esse aqui é o meu barco finalizado. Bonito não tá, mas resistente tá. Vamos começar com você, Luiz. Pode colocar pra boiar. Não afunda, não afunda, não afunda, não afunda. Seja mais resistente, mano. Eu acho que eu vou ganhar, hein. Ah, mano, parece que o meu barquinho tá começando a naufragar. O papel abriu e os tripulantes estavam tão pesados que eu perdi esse desafio, provavelmente. Luiz, infelizmente, ele durou somente 1 minuto e 31 segundos. É, realmente foi muito pouco. Rinaldinho, sua vez. Solta o barquinho na água. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ai! Olha como é... Ai, meu Deus! Olha como é que ele tá balançando muito. Aguenta firme. Nicolas, sua vez. Ok, olha só. Eu tenho uma vantagem que o meu barco, ele é mais robusto. Não é de dobro da... É que é como se fosse um lago muito calmo. E ele pode navegar por onde ele quiser. Ai, meu Deus! Eu tô entrando na água nele. Tem alguma coisa meio caótica acontecendo. Ó, ó, ó. Tá sussurado. Tá parecendo só um papel jogado. Nicolas. Seu barco tá naufragado. Não, não, é que é segredoso. Ele durou menos que o do Luiz. Seu barquinho durou somente 54 segundos. Só? Não, foi 55 ou mais, Lais. Não. Demorou bastante, mas pelo visto, meu barquinho naufragou, galera. Rinaldinho, seu barquinho durou 5 minutos e 18. Por isso ele foi o campeão. Rinaldinho, como você ganhou seu prêmio? É um copo de água. É sério que você tá me dando um copo de água como prêmio, sendo que eu tô numa banheira? A água do banheiro você não pode beber. Essa aí, você pode. No início desse desafio, eu tava amando ficar nessa hidromassagem. Mas depois de várias horas, eu tô começando a ficar com muito calor. Tem essa maquininha que você não tá conseguindo ver direito na câmera, mas tá constando. Mais de 40 graus. Como é que desliga esse trem aqui? Finalmente essa banheira vai parar de esquentar. Se eu não conseguisse desligar esse negócio, eu com certeza ia ser o primeiro a desistir pra não assar. Literalmente. Hora do almoço. Rinaldinho, seu pratão de almoço. Nossa, Lala, o que é isso aqui? Não é nada temático com a minha banheira, não? É um pratão assim mesmo? Todo mundo vai receber a mesma comidinha dessa vez. Só essa salada aqui que não tá chegando, né? Nicolas, seu almoço. Não, menina. Luiz, o seu almoço. Nossa, Lala, esse é o prato que eu mais gosto. Uma salada, uma carlinha, arroz e peijão. Não é bom você comer e entrar na piscina. No meu caso, a gente já tá numa piscina e tá comendo dentro dela. Espero que nada de ruim aconteça com o meu estômago, né? Isso aqui tá bom pra caraca, velho. Meu Deus, ó. Acabei de almoçar. E, Larissa, isso aqui eu sei que é importante comer, mas eu não tô muito afim, não. Hora da sobremesa. Nicolas, pra você, sobremesa. Muito obrigado, Lalazinha. Luiz, a sua sobremesa, chocolatinho. Ah, eu amo sobremesa. Hum, tá uma delícia. Geraldinho, sua sobremesa. Não vai ter dessa vez. Por que você não comeu a comida toda? Ai, que caiva. Vou falar pra vocês, o que tá salvando muito aqui é essa vista. Eu fico aqui olhando. Sai um pouco do tédio, porque aqui tá um saco. Não aguento mais, cara. Frio, pelo amor de Deus. Ô, sai aí logo, vocês dois, mano. Realmente, meu joelho já tá doendo muito, Nicolas. Eu não sei mais o que eu faço, mano. Sai, é o mais fácil. Mas eu não quero perder os mil reais, mano. A gente pode fazer um combinado? Se eu sair, você vai me dar 500 reais? 300. 300? 300. Tá. Eu desisto. Você acreditou em mim? Eu não vou te dar nada, otário. Ah, é, Nicolas? Você não vai me dar meus 300 reais, não? Esse daqui, por acaso, é seu celular, né? É. Ô, Luiz. Então vai lá. Cadê, Luiz? Isso é pelos 300 reais. Pelo visto, o Luiz desistiu. Agora nós vamos fazer o desafio do sabonete. Eu vou colocar cinco sabonetes em cada recipiente e o jogador que achar primeiro vence. Rinaldinho, cinco sabonetes. Nicolas, cinco sabonetes pra você também. Valendo! Três, dois, um e... Achei um! Meu Deus do céu! Ele escapou nele! Cadê? Achei outro! Meu Deus! Vamos lá, eu tenho que achar os meus. Calma aí que eu tô vendo um reflexo ali. Vamos lá ver o que que é. Já foi um! Já foi um! Agora é só o resto. Mais um! Dois! Achei mais um! Faltam dois! Olha só, me dá pra fazer nada! Ah, eu tô muito tudo! Ai, 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 ai! Fiz alguma coisa! Tem alguma coisa aqui! Tem alguma coisa aqui! Mais um! Já foram dois! Cara, senti! Senti mais um! Senti mais um! Só falta um! Eu tenho que olhar todos os cantos da banheira com a minha mão assim, ó. Senti alguma coisa. Ah, meu Deus! Consegui! Cinco sabonetes! Achei tudo! Achei os cinco! Rinaldinho venceu essa rodada! Cinco sabonetes aqui! Então, Enaldo, você realmente venceu esse desafio! E o seu prêmio é uma caixa de bombom! Eu nem tô com muita fome! Mas qualquer caloria a mais que eu ingeri, ainda mais que eu não comi minha sobremesa, vai me ajudar a vencer do Nicolas! Caraca, mano! Mais uma que eu perco! A próxima eu ganho! Hora do lanche da tarde! Heraldinho! Enaldo! Acorda! Eu trouxe o seu lanche da tarde! Obrigado! Obrigado, obrigado! Nicolas! Ô, Nicolas! Eu tô cansada de acordar todo mundo! Que susto! Eu tava se vendo que eu tava dentro da piscina há sete horas! Eu acho que é mais de sete, tá? E aqui, seu lanche da tarde! Esse é meu prato favorito, Larissa! Nicolas, não é pra comer o prato, não! É pra comer o cachorro quente! Confesso pra vocês que ficar comendo e dentro de uma banheira quente não tá me fazendo muito bem, não! Mas vamos comer, né? Cachorro quente é uma comida que me lembra muito a minha infância, mano! Minha minha infância é muito quando eu era mais novo e é uma das minhas comidas saboritas também! Ah, isso aqui tá muito bom, né? É porque não sou eu que tô fazendo mais! Graças a Deus! Tô quase acabando de comer meu hot dog e... Acabei! E agora que vocês estão de barriga cheia, vamos sortear um desafio! Eu vou mudar a temperatura da água de vocês! E quem vai escolher a temperatura é o copinho da sorte! Nicolas, pode sortear! Frio! Que novidade, hein? Reinaldinho! Quente! Pelo visto, não vai mudar muito! Então eu vou ter que colocar na temperatura extrema! Temperatura do Reinaldo, eu vou aumentar! Essa água vai ferver daqui a pouco! E a sua água, Nicolas, vai congelar! Larissa, pelo amor de Deus, Larissa! Ainda tem mais! Que isso, não! Eu sinto como se eu tivesse cozinhando! A água até mudou de cor! A luz de calor acendeu! Eu tô com vários problemas aqui! Um é o vento, dois é a chuva que tá vindo, três é a Larissa jogando gelo e quatro é essa água gelada! Eu vou congelar! Eu vou congelar! Eu vou ficar mais curto um tempo com água quente desse jeito! Agora é até o final do desafio, assim! Até o final do desafio, assim! Até o final! Esse calor! Eu desisto! Você tá ficando louco? Bem melhor! Então quer dizer que eu ganhei, né? Ai, deixa eu sair daqui! Que eu tô congelando! Mesmo em reais não pique sabor! E esse foi o vídeo! Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri